Reprograme sua mente em 7 dias. Reprograme sua mente em 21 dias, em 30 dias. É possível que você já tenha visto vídeos, materiais, enfim, falando sobre isso. Esse número, por exemplo, de 21 dias é um número muito difundido, né? Por aí, sobre o que seria um tempo ideal para uma reprogramação mental acontecer. Será? É isso que eu vou conversar com você aqui nesse vídeo, tá? E esse vídeo, ele veio exatamente de uma pergunta que eu recebi no meu Instagram. Eu abri lá uma caixinha de perguntas. E uma das primeiras perguntas foi exatamente essa. Quanto tempo leva para o subconsciente aceitar as informações? Para deixar aqui de uma forma mais fácil de entender quanto tempo leva para reprogramar a mente. Então, inclusive falando sobre o Instagram, se você não me segue, me segue lá. Eu.FabricioVenance. Já há algum tempo eu não postava conteúdo lá, mas agora eu voltei a produzir conteúdo, a responder perguntas por lá. Então, me segue lá se você ainda não me segue. Bom, para a gente conversar sobre isso, a resposta dessa pergunta é aquele famoso depende, tá? Depende. E depende basicamente de três coisas. Eu vou explicar para você detalhadamente quais coisas são essas, tá? A vantagem aqui realmente do YouTube é isso, que a gente consegue conversar por mais tempo. Lá na resposta do story foi mais rápida, porque o tempo é mais curto. Aqui eu vou realmente fazer de tudo para que você entenda exatamente o porquê que depende, não dá para cravar um tempo. Antes de explicar esse tempo, vamos falar sobre reprogramar a mente, para ficar claro, para a gente deixar todo mundo aqui no mesmo nível. O que significa isso? Quando eu falo reprogramar a mente, quando alguém pergunta, reprogramar a mente, o que isso quer dizer? Porque, basicamente, é uma mudança definitiva de uma informação que está na sua mente subconsciente. Basicamente isso. Então, o que é uma reprogramação mental? Por exemplo, a pessoa fuma. Ela fuma. Ela gosta de fumar. A melhor maneira para ela parar de fumar, ela não gostar mais de fumar. Aqui ela gosta, aqui ela não gosta. Quando isso acontece, acontece uma reprogramação mental. Gostava, não gosta mais. Ok? Mesma coisa. Não gosta de exercício, agora gosta de exercício. Reprogramação mental. Achava que ganhar dinheiro era errado, quer muito ganhar dinheiro. Não se achava merecedor, se acha merecedor. Isso é uma reprogramação mental. Ok? Só para ficar claro aqui, para a gente deixar todo mundo aqui no mesmo nível. Bom, quando a gente fala de tempo, tem um livro que é o livro O Poder do Hábito. Esse livro O Poder do Hábito, ele explica muito bem essa questão de como que os hábitos funcionam. E eu gravei um vídeo alguns dias atrás. Eu vou deixar inclusive o link dele aqui abaixo, se você não assistiu, assista. Onde eu explico a forma mais simples e rápida de você reprogramar a sua mente. É uma aula gratuita que está aqui no YouTube. Lá eu falei que uma das funções da mente subconsciente são os hábitos. Então, o que é o hábito? É algo que você faz sem pensar. O automático ali é o hábito. Nesse livro O Poder do Hábito, é o melhor estudo sobre hábitos que tem. E aí, lá ele colocou, deu uma ideia de tempo. Ele deu uma ideia de tempo. Que seria de 63 dias. Só que é uma variação muito grande. Ele falou, olha, pode variar de 20 a 100 e tantos. Mas, baseado ali nos estudos e tal, chegou-se a esse número, 63. Mas aí, por que que entra o depende, Fabrício? Porque depende... Olha só, depende de três coisas. Eu vou explicar quais são essas coisas para você. A primeira coisa que depende é do quão profunda é aquela crença que você quer reprogramar. O quão profundo é aquilo. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu tinha o hábito de roer unha. Eu tinha esse hábito terrível. Minhas unhas ficavam horríveis. Tinha o hábito de roer unha. E aí, como que eu eliminei esse hábito? Que aí foi, vamos dizer assim, é uma reprogramação mental, né? Eu usava um elástico. Eu já expliquei essa técnica alguns anos atrás. Talvez eu grave um vídeo mais pra frente explicando isso novamente. Mas eu colocava um elástico no braço, uma gominha, vamos dizer assim. Quando eu ia lá, roinha a unha, ia lá e pum, batia com a gominha. Ruia, pum, batia. Ruia, batia, ruia, batia. Tal, tal, tal. Qual que é o sentido aí dessa técnica, né? É associar dor a uma coisa que eu não quero mais fazer. Ok? Isso funciona pra tudo. Beleza. Quanto tempo que eu levei pra isso? Sete dias. Em sete dias eu não tava mais roendo unha. Fazendo isso. Ruia, batia, ruia, batia, papapá, papapá. Sete dias eu não estava mais roendo unha. Foi muito rápido, né? Mas por quê? Porque não era uma programação que estava enraizada e tal, tal, tal. Então essa é a primeira coisa que depende. Se for uma coisa, por exemplo, Pô, eu quero mudar uma crença que Eu tenho ela lá desde a minha infância Que veio lá do meu pai, que veio do meu avô É outra história É outra história Então, essa é a primeira coisa que O primeiro fator do depender é isso O quão profunda é O segundo fator, talvez seja o principal Que é o seguinte Olha só isso Mudar a crença ou reprogramar a mente Tem um preço Tem um preço Como assim? Em muitas questões tem um preço Quando é pra roer a unha Não tem preço É tudo maravilhoso Eu roi a unha Não roo mais unha Maravilhoso Ninguém perde nisso aqui Maravilha Só que, em algumas situações Vou te dar um exemplo aqui Eu já falei abertamente Em um vídeo pra trás Eu já falo sobre questões religiosas Aqui há algum tempo Mas, em um vídeo passado Eu já falei abertamente Eu era testemunha de Jeová Alguns de vocês sabem Outros não Alguns conhecem Outros não Enfim Então, muitas das crenças que eu tinha Ela veio através das crenças religiosas Ok? Ok Aí eu fui e falei assim Rapaz Essa crença aqui Não está me levando Para o caminho que eu quero Não está legal Isso está ruim Eu preciso mudar isso Beleza Maravilha, Fabrício Você precisa mudar isso Maravilha Só que Para eu mudar isso Para eu pensar diferente Eu não poderia continuar fazendo parte lá Que é uma regra da religião Se você Você pode É meio que tipo assim Você tem todo o direito de pensar diferente Você só vai ser excluído Entendeu? Você é livre Eu até costumo brincar com o pessoal Que é como se fosse assim Imagina que tem um escravo Um escravo E aí o dono dele lá do escravo fala Olha Agora você está livre Pode ir embora Só tem que ficar Sua esposa e seu filho Tem que continuar trabalhando aqui Mas você é livre É como se É esse tipo de liberdade Então Olha só Como existe um problema aí Qual é o ponto que você precisa avaliar? Ok Eu quero mudar essa crença Esse pensamento Mas O que isso vai impactar na minha vida? Eu estou disposto a impactar isso? E aí para te dar exemplos mais claros possível Vamos supor Algumas pessoas Procuram querendo mudanças Que atrapalham ela Nos relacionamentos amorosos Maravilha Só que Às vezes Você convive com pessoas Você tem amigas Por exemplo Que só vivem falando mal dos homens Que a conversa é só sobre traição É sobre isso Sobre aquilo Se você quer mudar completamente Você não vai poder conviver com essas pessoas E aí como é que é? E eu falo não poder conviver Não é nem que você vai A sua forma de pensar Já vai afastar naturalmente É uma coisa que você está disposta É uma das coisas que você precisa se perguntar Sabe? Ah não Eu quero mudar minha mente Com relação ao dinheiro Ok Você tem noção Que boa parte das pessoas Que você convive hoje Não farão parte do seu convívio Quando você mudar? Que algumas pessoas vão falar Que você é mentido Que você é isso Que agora você só pensa em dinheiro Você tem noção disso? Você está disposto A pagar esse preço? Isso A resposta a essa pergunta É uma resposta que Leva em conta o tempo Então Por exemplo No meu caso Eu levei um bom tempo Para reprogramar a mente Nesse sentido Porque era uma dor muito grande Pô Eu tenho que deixar Tenho que deixar Entre aspas Vão deixar de interagir comigo Pessoas que Pô Eu nasci convivendo com aquela pessoa E aí? Então O segundo motivo De depender É isso É que Muitas mudanças Que você vai fazer Vão impactar outras coisas Que você precisa Saber disso E aceitar isso Ok E o terceiro fator Do depende É o depende Da técnica que você usa Qual que é a técnica Que você vai usar Para reprogramar a mente? Existem várias Existe por exemplo A técnica das afirmações Afirmações positivas Funciona muito bem Mas demora Mais Expliquei nesse vídeo Tem um link aqui abaixo Se você não assistiu Eu assisto A forma mais simples E rápida De reprogramar a sua mente Por que demora mais? Basicamente Porque Quando Você Às vezes Você está ali com o bloqueio Até para você afirmar É difícil A sua mente Num primeiro momento Vai rejeitar aquilo Então Que técnica De reprogramação Você vai usar Aí eu vou te falar Das técnicas Que eu utilizo As técnicas Que eu recomendo Que eu utilizo Para mim Que eu utilizo Para clientes Enfim Que são Técnicas Subliminares São Na minha visão Na minha experiência A forma mais Rápida De você Reprogramar a sua mente Por que Fabrício? Exatamente porque Ela não Confronta A sua mente Consciente Eu expliquei tudo Nesse vídeo Se você não assistiu Assiste lá O link está aqui Para você entender Sem detalhes Mas Quando tem uma resistência É mais difícil É mais difícil Então As técnicas Subliminares Elas são Técnicas Sem resistência Logo Acontece mais facilmente O que que eu falo Então Quando clientes Chegam Eu falo assim Fabrício Quanto tempo Médio leva? Eu te falo Olha Em média Para você ter uma mudança Completa De um pensamento Completa Mesmo que esse pensamento Seja arraigado 60 dias Com as técnicas Que eu utilizo Uma mudança completa Quem utiliza As reprogramações Subliminares Não é incomum A pessoa falar Moça Na primeira noite Que eu ouvi Já deu uma coisa diferente Isso realmente acontece Mas Para uma mudança Completa Definitiva 60 dias É tempo suficiente Na maioria dos casos Tá Em tempo médio Aí Eu te digo Poxa Talvez Eu não sei o que é 60 dias Para você Para alguns é muito Para alguns é pouco Teu outro fala Pô mas é só 21 dias Não Tem que ser só 7 dias Cara Você tem 50 anos 40 anos Você conviveu Com aquilo Pô Você vai Você acha que vai ter Uma mudança Uma mudança Completa em 7 dias Não faz tanto sentido Tá Então Em resumo Aqui desse vídeo Depende De todas as circunstâncias Que eu te expliquei Mas Aí eu vou falar Na técnica que eu utilizo Mais ou menos Esse é o tempo médio Para você ter Uma reprogramação Completa Ok Dois convites Para te fazer Primeiro Se você não assistiu Assista essa aula Que eu gravei Tá aqui o link Abaixo E segunda coisa Se você Pô Talvez você já Pode ser que você Já me acompanhe aqui Há muito tempo Você já percebeu A evolução que eu tive Nesse sentido Você já viu os depoimentos Aqui de pessoas Que adquiriram métodos Enfim A gente está agora Com os serviços Mais De formas mais Personalizadas Um deles É A sessão de estrave Que é Uma hora Onde você tem comigo Que enfim Muita coisa vai acontecer Dentro dessa hora Muitas mudanças Acontecem Dentro dessa hora Tem a possibilidade De a gente fazer Uma reprogramação Subliminar Personalizada Para você Então Se você tem interesse Nisso Em algo mais pessoal Tem um link aqui também Para você conhecer Os nossos serviços Você vai Entrar em contato Com a equipe Aqui no WhatsApp Para entender Exatamente Como funciona Se você já está Cansado De procurar Técnica Enfim Você quer Uma espécie De personal trainer Para te ajudar Na sua mudança Definitiva De mentalidade Tem um link Aqui para você Conhecer E se fizer sentido Chamar a gente Para a gente Poder te auxiliar Nesse sentido Fez sentido Essa conversa Deixa aqui Um like Se fez sentido E deixa aqui Também o seu comentário É isso Forte abraço A gente se vê Em um próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.